DJ Freitas tá pesado né, bota o disco baga a tropa mané É o mano chefe da tropa, na arte e na voz É que hoje tem carteada, mulherada desandada, muito louca no bailão, querem sentar na vara Whisky, Red Bull, no copão que elas gostam, eu tô na de balinha sentando pra nossa tropa Eu que sabotei o copo dessa piranha, eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, voo, uma bala que bate a onda DJ Rádio conduziu, tá ligado que eu explodi É que hoje tem carteada, mulherada desandada Muito louca no bailão, querendo sentar na vara Whisky, Red Bull no copão que elas gostam Loucona de balinha sentando pra nossa trova Eu que sabotei uma puta e essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, um só A CIDADE NO BRASIL